Eu já deveria ter feito esse som, man Talvez se eu fizesse alguns anos atrás, pouca gente poderia entender Mas já Esse deve ser o momento certo E se eu pudesse fazer algo sem pensar no passado É difícil ser um droppa sem pensar no mercado Faz tempo que eu não imploro disso, eu tô bem burrado Antes de seguir a rota eu tive um plano traçado Por consequência disso eu tive que apertar mais nos versos Eu pus a minha vida no beat e hoje em dia tem nexo Já batem palmas e poucos é quem viram de perto Há muitos surucocus a faltarem respeito Era pra sermos unidos mas cada um do seu jeito Eu não vi julgar ninguém só vi mostrar meu talento E a lentidão não faz parte do meu grupo sanguíneo Até me chamam bravo rala pro meu Manu Hermínio Se eu não pudesse fazer isso como é que eu dialogava? Como é que eu explicava com quem eu falava da minha situação? Eu me deparo com gentes que dão a mão Mas na back são os mesmos que fazem parte da oposição Eu vejo muitos na monotonia sempre a cabularem Por acharem que é mais fácil do que sempre pesquisarem A luta que é constante mano tens de dar no duro Se não fores forte será mais fácil te derrubarem Implementação dativo dessa formação Apenas em duas linhas eu respondo a vossa questão Meu rap é muito mais do que isso e dessa vossa ostentação Até pra minha ex continua uma tentação Eu quero mais de cinco tu já sabes a questão Meu tempo tá mais curto e eu nem sei que horas são O mano manda pif vem falar de formação Tô a construir empresas posso ser o teu patrão Eu vim mudar o jogo excelente capitão Eu já não tenho tempo pra ficar em discussão Pouca gente vê e sabe qual é a minha visão O meu bando sabe qual é a minha posição Versos O meu bando sabe qual é a minha visão O meu bando sabe qual é a minha visão O meu bando sabe qual é a sua visão O que é isso?